Olha só, nosso assunto agora deste bloco é o autocontrole na fiscalização agropecuária, porque tem entidade aí que já questionou a lei no STF, no caso a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins, que apresentou então a DIN, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, protocolada lá no Supremo. Então, sobre esse assunto, eu converso agora com o Arthur Bueno de Camargo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins. Boa tarde, bem-vindo! Boa tarde! Tudo bom, Arthur? Fala para a gente, então, o autocontrole deve ser realizado pelo setor agropecuário. A nova lei cria, na prática, então, o modelo, o novo modelo, não é mesmo? De controle do setor, compartilhando a fiscalização sanitária entre o poder público e os próprios produtores. E eu te pergunto, a DIN contesta artigos na lei, não é? Como o artigo 5º, que trata, então, do credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para realizar aí as atividades, né? Eu queria que você falasse para a gente, na sua análise da Confederação, qual o risco, então, que o artigo aí da lei, o 5º e outros, né? Pode acabar trazendo. Exatamente. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação, juntamente com mais 40 entidades que defendem os direitos e também o bem-estar dos animais, nós fizemos uma ampla discussão aí, já desde 2021, nós estamos batendo em cima dessa questão. Ela realmente, quando ainda era um projeto de lei que estava dentro do Congresso, nós tivemos a oportunidade de expor, inclusive, o risco que estaria submetendo, não só os trabalhadores, mas também a segurança dos consumidores, porque nós entendemos que o Estado é que tem o dever e a obrigação de fiscalizar. A partir do momento que você passa essa responsabilidade para empresas privadas executar esta fiscalização, ela fica vulnerável, ela fica realmente, é muito complicado. Primeiro por quê? Porque eles vão ter que buscar informações junto aos trabalhadores que estão realmente nas suas atividades. E isso traz uma insegurança para os trabalhadores, porque os trabalhadores passam realmente a passar informações, muitas vezes, correta, e que essa empresa privada, que ela está subordinada à empresa prepoderante, isso pode realmente causar, inclusive, algum tipo de constrangimento para os próprios trabalhadores. Esse é um fator importante que a gente destaca. Um segundo fator é de que nós entendemos de que se o argumento do governo de que falta, inclusive, agentes fiscais para poder fiscalizar, é preciso realmente propor concurso e admitir mais realmente fiscais e não passar essa responsabilidade para a empresa privada. É só a gente analisar como que pode uma empresa que tem como objetivo produzir mais, lucrar mais, ela própria vai fiscalizar. Nós entendemos que realmente esse é um ponto que nós não concordamos e é por isso que a CNTA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Alimentação, entrou com essa ADIM no último dia 2 do Supremo Tribunal Federal e nós esperamos que os ministros do Supremo possam realmente analisar com profundidade e com sensibilidade de que não é possível realmente ter viabilizado e ser praticado essa lei. Nós estamos pedindo a suspensão imediata para que a gente possa daí analisar melhor. E é o Congresso que deveria ter feito isso, mas infelizmente foi muito afoito, muito apressado em aprovar esse projeto de lei que era o 1293 e que agora transformou em lei sancionada pelo ex-presidente e agora essa lei 14.515 barra 2022, nós entendemos que ela não pode realmente ser aplicada porque ela é prejudicial aos trabalhadores, ao bem-estar dos animais e também coloca em segurança aos consumidores. Então, como você falou aí, deveria ser, a lei antes de passar, deveria ser mais discutida, é isso? Tem dúvida, eu acho que nós teríamos que ter aprofundado mais nessa discussão. Nós não somos contra os avanços e aperfeiçoamento, inclusive, daquilo que se faz necessário para que possa produzir melhor e com boas qualidades. Nós somos totalmente favoráveis. Agora, o que não dá para você fazer às pressas uma lei e colocar realmente, inclusive, aí meia hora antes do presidente da República estar viajando para os Estados Unidos, terminando o seu mandato, ele sanciona essa lei como se realmente não tem nenhum análise mais profundo. Nós entendemos que essa teria que ser a discussão dentro do Congresso e, infelizmente, não houve esse aprofundamento nessa discussão dessa lei. Arthur, pela lei, o setor agropecuário deve participar criando, então, sistemas de autocontrole, programas de defesa sanitária. Mas a fiscalização plena aí, de acordo com a lei, para verificar esses programas, continua sendo uma prerrogativa do Estado. E eu te pergunto, mesmo assim, isso enfraquece a fiscalização do mapa ou não? Nós entendemos que enfraquece. Por quê? Porque nós entendemos que, diretamente, é o Estado que tem que assumir essa responsabilidade. Imaginem vocês como que nós vamos estar cobrando de uma empresa que vai estar fazendo a fiscalização e que ela é subordinada à produtora. Quer dizer, isso realmente fica numa situação difícil. E o Estado, não. O Estado, nós, do movimento sindical, quando há realmente necessidade, nós vamos cobrar do Estado a eficiência na fiscalização. E isso traz também mais segurança quando é o Estado. Porque vamos admitir aqui, por exemplo, o trabalhador, ele vai ter que passar informações. Ele vai passar informações que, muitas vezes, certo? A empresa que está fiscalizando, que é subordinada àquela empresa produtora, ela realmente está subordinada. E aí ela pode não acatar ou até vir alegar que as informações que esses trabalhadores passaram foram inadequadas. E isso pode prejudicar os trabalhadores. É diferente com o Estado. Porque o Estado, não. O trabalhador pode, ele tem a confiança de passar as informações e sabe que isso realmente vai ficar em sigilo e que não vai vir nenhum tipo de ameaça ou qualquer tipo de punição com o trabalhador. Porque não tem como você fazer uma fiscalização adequada se você não obter as informações daqueles trabalhadores que estão diretamente nessa atividade. E, Arthur, eu estava até lendo e ouvindo aqui em outros casos em relação ao autocontrole. Que quando a empresa diz que vai fazer o autocontrole, o nome dela está em jogo, né? Uma grande empresa, enfim. Então, esse autocontrole seria muito bem feito. Seria diante de toda a fiscalização vigente ali quando ela vai declarar, enfim, os seus produtos. Porque o nome dela está em jogo e ela não deixaria de praticar um autocontrole assim 100%. Você acredita nisso? Olha, existem empresas e empresas, né? Existem empresas que, séria, que realmente eu acredito que elas vão estar procurando cumprir todas as suas obrigações de uma forma adequada. Agora, evidentemente que tem empresas que só pensam no lucro. E essas empresas que só pensam no lucro, ela realmente vai ter muita... Com certeza, nós vamos ter muita dificuldade para acompanhar exatamente o que ela está fazendo. E não é só a questão, por exemplo, nós estamos falando dos trabalhadores, dos animais, mas o consumidor. Por exemplo, a quantidade de agrotóxicos que vai no plantio, nos alimentos, certo? Isso é necessário realmente uma fiscalização bastante eficiente. E é o Estado que precisa fazer isso. O Estado que tem que se estruturar para fazer isso. E eu até diria de que, assim, aquelas empresas sérias, né? Que cumprem seu dever, isso não é bom para ela, porque a repercussão, principalmente para exportadoras, aquelas empresas que exportam seus produtos, quer dizer, isso traz algum tipo de insegurança, né, certo? Nos produtos que ela vai estar, inclusive, exportando. Nós esperamos que possamos realmente estar aí, neste momento, suspendendo aí o vigor desta lei. É isso que nós esperamos do Supremo Tribunal Federal. Agora, evidentemente, se isso não ocorrer, nós somos obrigados a ir buscar em outra instância internacional, realmente, meios para que a gente possa impedir que esta lei realmente entre em vigor. Arthur, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente. Eu conversei com o Arthur Bueno de Camargo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores. Obrigado.